Conforme anunciado, agora nós vamos conversar ao vivo com o presidente da Câmara de Vereadores de Três Lagos, o médico Cassiano Maia. Vamos primeiro falar um pouquinho sobre os trabalhos do Legislativo, afinal de contas, né, quem tomou posse neste ano em janeiro, tanto no Executivo quanto no Legislativo, estão completando aí 100 dias de trabalho. E é justamente sobre isso que a gente começa o nosso bate-papo, já perguntando, doutor, qual é a avaliação que o senhor faz desses 100 dias de trabalho da Câmara? Bom dia e obrigada pela presença. Bom dia, Ana, bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Realmente, no dia 10 de abril, completamos aí 100 dias de mandato, eu e mais os 16 vereadores. Eu venho acompanhando e venho acreditando que estamos aí num caminho positivo, num caminho onde a gente está trabalhando pela população. Então, eu acho que existe um reconhecimento da população, dos nossos esforços e medidas foram nesse crescente, né? Haja vista que no nosso primeiro projeto de lei desse mandato foi aumentando em mais uma sessão da Câmara para poder atender a população, mas poder atender também principalmente as demandas do Executivo, para que a gente possa aí dar mais agilidade, para que a gente possa melhorar a governabilidade do Executivo, esse alinhamento entre o Executivo e o Legislativo. Então, eu acredito que essas duas sessões, na segunda e na quarta, já foi um pontapé inicial muito positivo para apresentar e demonstrar o que realmente nós, vereadores desse mandato, gostaríamos de apresentar à população. Além disso, além do aumento do número de sessões, o que o senhor destaca também é como positivo durante esses 100 dias de trabalho, doutor? Eu destaco, logo no começo de janeiro, a gente teve aí uma percepção do aumento da incidência do coronavírus. Então, nós fomos a Campo Grande e naquele momento a gente precisava habilitar mais leitos de UTI no nosso Hospital Auxiliadora e realmente lá a gente conseguiu habilitar mais 10 leitos de UTI. Outra ação que a gente também coloca como importante nesse momento, onde se fala muito em saúde, é que nós fomos a Campo Grande agora faz 10 dias e nos reunimos tanto com a Secretaria Estadual de Infraestrutura, mas também com a empreiteira responsável das obras do Hospital Regional, porque nós fomos cobrar essa finalização dessa obra que se faz necessário, importante, o momento é crucial. Então, nós fomos tentar ter todo esse entendimento e realmente está aí prometido para que agora no dia 15 de abril inicie as obras e que eles consigam entregar o hospital finalizado em 90 dias. Mas deve começar a funcionar já em 90 dias ou a obra será concluída em 90 dias? Porque a gente sabe que precisa equipar o hospital, tem que contratar os funcionários. Qual é a previsão que foi dada para o funcionamento do hospital? A obra física vai ser entregue em 90 dias. A gente também procurou a Secretaria de Saúde. Nós hoje estamos em um grupo de estudo de viabilização do que precisa melhor atender a nossa cidade, qual é a principal demanda, haja vista que nós temos o Hospital Auxiliadora, que já nos atende em muitos setores. Então, para que a gente não construa um hospital regional normal, e que a gente consiga colocar no hospital regional as nossas principais demandas, os nossos principais déficits, o que realmente a gente menos tem no Hospital Auxiliadora e o que realmente a população translagüense mais precisa. Então, está havendo esse grupo de estudo. Eu estou incluído nesse grupo de estudo. É o pessoal do Estado com grupos de engenheiro, o pessoal da saúde do nosso município representando para entender todas as demandas, eu representando a Câmara Municipal. E nesse grupo de estudo, a gente está definindo o que de melhor se pode investir em aparelhagem e equipamentos dentro do hospital regional. E que isso se faça da melhor maneira possível, concomitante a esse encerramento das obras. Mas realmente não se dá para colocar os aparelhos lá, enquanto as obras não estiverem realmente prontas. Mas o que se puder avançar, mas depois disso vai existir o processo de licitação, que vai ser através de um chamamento público para ver qual empresa, qual organização poderá fazer a gestão do hospital regional. Então, eu acredito que isso leva um tempo, é para o segundo semestre. Não existe uma data, o próprio governo do Estado não quis se comprometer com essa data, se comprometeu que entrega esse ano, mas não tem uma data ainda definida. Pois é, e muitas pessoas até colocaram. Por que se não utilizar a estrutura do hospital regional para abrigar um hospital de campanha, né? Um hospital momentâneo para atender os pacientes com a Covid-19. A gente sabe que o senhor é o presidente do Legislativo, mas também é médico. E desde o início da pandemia tem acompanhado todas as ações com relação à Covid em Três Lagoas, tem participado de reuniões do Comitê, é um dos representantes do Legislativo no Comitê de Combate à Covid-19, está sempre em contato também com o Executivo. Qual o porquê da decisão de vocês não utilizarem, nesse momento, a estrutura do hospital regional ou de um outro local? E por que da decisão de se utilizar o hospital auxiliador como hospital de campanha? Tudo é um crescente de raciocínios, de planejamento e de entendimento que a gente vai tendo. Então, se percebeu o aumento da onda de incontaminados, nós fomos a Campo Grande, aumentamos a habilitação dos leitos de UTI. Num segundo momento agora, nós não tínhamos nenhum tipo de internação na UPA, na nossa UPA. A nossa UPA era uma unidade de atendimento emergencial 24 horas. Então, nós evoluímos. O que nós fizemos? Nós colocamos a UPA como atendimento exclusivo Covid e passamos os atendimentos emergenciais de outras patologias para o local da Clínica da Criança, na Rua Egídio Tomé. A partir daí, nós também, devido à demanda, e nós estamos num momento de guerra contra a pandemia, começou a haver uma crescente necessidade de internações. Então, de forma rápida, quando eu falo rápida, dois dias, três dias, de forma rápida, a gente transferiu algumas internações para o UPA. Então, ali era o único local que a gente teria condições. Então, um local que nunca teve nenhuma internação, de repente, nós estávamos com 40 pacientes internados. Só que, como eu repito aqui, é um momento de guerra, um momento de contaminação crescente, houve a necessidade de aumentar as internações. Nós fomos lá, vimos as instalações do UPA e aumentamos mais 20 leitos, para 60 leitos. Só que, realmente, a UPA está no seu limite, no seu limite físico, no seu limite estrutural, e nós não podemos ficar de braços cruzados. E, em alguns momentos, em alguns dias, estamos lá com todos os leitos lotados, camas todas sendo usadas. Então, nós precisamos agir, não podemos. Só que nós não podemos agir de forma tão espaçosa. Nós não podemos fazer algo que seja muito a longo prazo. Nós temos que fazer algo que seja para amanhã, para daqui a uma semana, o mais rápido possível. E é nesse entendimento que nós buscamos o Hospital Auxiliador, que tenha uma estrutura física já pronta, toda uma estrutura satélite de refeitório, de lavanderia, toda uma estrutura de serviços de emergência, a proximidade dos serviços principais de internação próximo. E, sem falar que, ao mesmo tempo, há uma tendência nacional a esses hospitais auxiliares de campanha estarem próximos, até mesmo dentro desses hospitais principais. Porque as acomodações são muito mais fáceis de estar lidando. Então, nesse entendimento, nós resolvemos, então, buscar o Hospital Auxiliador para que a gente conseguisse aumentar os leitos. Eu lembro que, na reunião, estava o prefeito Ângelo Guerreiro, estavam os representantes do hospital, estava a irmã, que é a diretora do hospital, o diretor executivo, o Marcos. E, nessa reunião, a gente começou o nosso pedido a fazer isso da seguinte forma. Porque eles também tinham um certo receio, né? Tudo que é novo, né? Mas nós começamos falando, olha, nós estamos num momento de guerra, precisamos fazer o máximo pela nossa população. Quero que vocês entendam que nós tínhamos, há um mês atrás, um UPA, que a gente nunca imaginou que teríamos leitos lá. Hoje, o UPA está com 60 leitos, está atendendo 60 pessoas, né? Mas nós precisamos de mais. Então, de zero, nós partimos para 60. Então, a gente gostaria que uma estrutura hospitalar como essa, que tem aproximadamente 110 leitos, eu tenho certeza que vocês conseguem ampliar isso se a gente fizer um aporte financeiro, um aporte de investimento, mas se tivermos essa boa vontade de realmente resolver esse problema momentâneo e emergencial. O Hospital Auxiliadora entendeu essa necessidade do município e encampou junto com a gente toda essa estrutura. Então, isso nos possibilita ter essa garantia, de forma o mais rápido possível, ter esse hospital auxiliar dentro do Hospital Auxiliadora, que aqui eu repito, o que seria esse hospital de campanha? Esse hospital de campanha é um hospital onde hoje você tem um paciente com Covid-19, que ele está enfraquecido, que ele está com uma diarreia, que ele está com dores de cabeça, que ele não consegue ficar mais em casa. Ele já está com um nível sintomático que ele precisa de mínima assistência médica. Às vezes, tomar um soro, às vezes, tomar um antitérmico endovenoso, às vezes, ter um suporte de enfermagem. E nós não temos essa estrutura. E daí, essa pessoa que não tem esse atendimento, essa pessoa, às vezes, pode piorar. E daí, realmente, usar os nossos leitos especializados e até mesmo evoluir para uma UTI. Então, esse hospital auxiliar de campanha é para estar atendendo e dar um melhor atendimento prévio para essas pessoas que se contaminam. E, muitas das vezes, só de você fazer esse atendimento inicial, esse acolhimento, você já dá uma acomodação, dá mais segurança, tira esse paciente desse mal-estar inicial e você, às vezes, até com 3, 4 dias, retorna ele para casa. Então, esse atendimento é importante. É tipo um atendimento de observação. Então, nós não tínhamos esse setor. E esses hospitais de campanha são com essa ideia. Não é diferente do suporte de UTI. Tanto é que nós, também, além desses 50 leitos de campanha no hospital auxiliador, estamos providenciando mais 20 leitos de UTI lá para dentro do hospital auxiliador. Então, todo esse investimento é por 3 meses. É por 90 dias. no cálculo, se tornou um valor aproximado de R$ 9 milhões. Desses R$ 9 milhões, são 3 meses, aproximadamente R$ 2 milhões por mês, ou seja, R$ 6 milhões, são para custeio. Custeio de profissionais, todos envolvidos da área da saúde, para dar suporte a essa estrutura, mas também para compra de medicamentos e insumos que essa estrutura vai proporcionar a toda a população. E R$ 3 milhões, que seria investimento, investimentos locais, com construção civil, para readequação de espaço lá dentro do hospital auxiliador. Então, de forma assim, em termos de gestão, foi o entendimento que o prefeito Ângelo Guerreiro e todos nós na reunião tivemos como sendo o mais econômico, o mais efetivo e o mais rápido. Pois é, doutor, porque chegaram até a comentar. Por que levar esse hospital de campanha para dentro do hospital? Alguns acham que seria perigoso, que poderia ter sido levado para uma outra estrutura, por exemplo, o alojamento que a prefeitura tem ou outro espaço. Seria inviável instalar um hospital de campanha em outro prédio nesse momento? Sem dúvida. Veja, com apenas R$ 3 milhões, a gente não conseguiria nem iniciar qualquer obra minimamente viável numa estrutura igual a Fazendinha, numa estrutura que não é nossa, igual ao SESI. E eu acho assim, o pior, nós, se a gente fôssemos para dentro do hospital regional, a gente iria não conseguir e atrapalhar o desenvolvimento dessas obras. Então, veja, se eu consigo fazer essa estrutura em 90 dias no hospital auxiliador, eu daqui 90 dias não atrapalhei o hospital regional e o hospital regional daqui 90 dias ficou pronto. E daí eu me programei, porque, como eu falei, daqui 90 dias o hospital vai estar pronto fisicamente. E daí o prefeito Ângelo Guerreiro está programado, se necessário for, repetir esses três meses por mais três meses. Então, ele tem esse preparo financeiro, ele tem esse planejamento financeiro caso haja necessidade. Ou seja, com mais três meses das obras físicas entregues do hospital regional, nós provavelmente temos o hospital regional praticamente em funcionamento. Então, daí nós conseguimos nesse prazo, entendeu, dar segurança de atendimento à população e viabilizar o hospital regional. Então, a gente não pode fazer um atropelo. Então, eu acredito que a ação do prefeito Ângelo Guerreiro, de todos os envolvidos, foi muito ampla e de um entendimento diverso e importante. Até porque um hospital de campanha não ficaria pronto tão rápido. Vamos supor que já pegue uma estrutura existente até você instalar os leites, todos os equipamentos necessários, não ficaria pronto como o do hospital auxiliadora vai ficar. Seria isso? Sem dúvida, né? Veja, eu estou, as pessoas têm que entender e eu acredito que elas entendam que em dois, três dias nós colocamos zero leito no UPA para 60. E daí, esses 60 leitos rapidamente foram ocupados. Então, e nós ficamos ali, às vezes está 45 leitos ocupados, 50 leitos. Então, nós não podemos ficar olhando. Nós temos que ser rápido porque daqui a pouco pode haver necessidade maior de internação. Então, daqui a pouco o UPA fica muito apertado. Então, como ser rápido? Como nos prepararmos em uma semana, 10 dias para tentar desafogar um UPA que pode provavelmente aumentar as suas internações? Então, qualquer outro caminho iria demandar mais tempo. E você veja, ontem, anteontem, foi anunciado na Folha de São Paulo um entendimento do Hospital Albert Einstein de São Paulo, que é um hospital referência do nosso país, aonde ele pretende reinstalar um hospital de campanha internamente nas suas estruturas para auxiliar o atendimento do Covid-19. Então, eu acredito que nós estamos também no caminho certo, porque é um caminho, muitos se falaram de transmissões cruzadas, né? Então, de você estar levando pacientes com Covid-19 se isso não iria contaminar os demais pacientes do Hospital Auxiliador. Bem, aqui eu quero dizer a todos primeiro que já estamos assim desde o começo, né? Então, desde o começo da pandemia, o nosso Hospital Auxiliador se preparou para atendimento Covid-19 e atendimento às pessoas não contaminadas. E isso é o mais importante, ou seja, o hospital foi dividido no meio, onde ele dividiu tanto os profissionais que vão atender só as pessoas contaminadas, os setores que vão atender só as pessoas contaminadas e isolou dos demais setores. Então, esse treinamento já vem tendo e isso é fundamental. Então, nós não vamos aumentar, nós vamos manter a mesma regra e isso é o importante. E sem falar que essa estrutura Covid-19 é adjacente aos espaços internos, principalmente usados hoje no Hospital Auxiliador. É uma estrutura mais adjacente de corredores, mais lateralizado, aonde você se afasta ainda mais desses setores. E depois poderá ser reaproveitada essa estrutura, doutor? E isso é o mais importante, porque você tem 3 milhões de reais que você vai investir em estrutura que se você investe no SESI, fica perdido. Se você investe num alojamento, fica perdido. Agora, no Hospital Auxiliador, se Deus quiser, nesse momento pós-pandemia, isso vai virar leitos, isso vai virar alas de pediatria, alas de oncologia, o que necessário for para melhorar o funcionamento do hospital. Então, você tem esse investimento futuro também importante. Bom, doutor, e o senhor, quanto médico, também acaba participando de toda essa situação, de todas essas discussões, e até como presidente também do Legislativo, representando a Câmara. Vale destacar que parte desse recurso que está sendo destinado para a instalação do Hospital de Campanha é fruto de economia do próprio Legislativo, né? Exato. É como a gente vem falando e o prefeito Angelo Guerreiro coloca, a gente tem que agir em todos os pontos. Então, desde que a gente se preocupa na finalização do Hospital Regional, a gente se preocupa na rapidez, na eficiência, na economicidade desse investimento do Hospital de Campanha, nós vimos que nós, há mais ou menos 30 dias, tivemos a oportunidade de poder comprar vacinas. Só que o STF, Supremo Tribunal Federal, não possibilitou essa compra direta dos municípios. E com isso, naquele momento, nós tínhamos uma economia do duodécimo da Câmara Municipal de 3 milhões de reais que naquele momento, por conta disso, nós colocamos à disposição do Executivo, olha, se vocês conseguirem comprar as vacinas, o dinheiro está à disposição. Mas como não conseguiram, houve essa decisão do Supremo Tribunal Federal, então o dinheiro não foi usado e agora, eu participando dessa reunião, dessa construção desse Hospital de Campanha, dessa magnitude, dessa importância que se faz necessário, então nós pegamos esse recurso, conversamos com os demais vereadores, vimos a importância disso e estamos reencaminhando, devolvendo ao município para que o município aplique nesse Hospital de Campanha. O Legislativo, ele tem participado dessas decisões, doutor, da área da saúde? O senhor acha que essas decisões, as ações que têm sido adotadas pelo município, como a mudança da clínica da criança para outro local, enfim, toda essa reestruturação, está certa? Está correta? Eu acredito que a gestão do prefeito Anjo Guerreiro é uma gestão muito democrática. Você veja que ele coloca a Câmara Municipal para participar de todos os momentos, mas assim, em relação ao coronavírus, ao combate do coronavírus, ele de imediato fez a abertura de um comitê anticrise, anticoronavírus, esse comitê com pessoas de diversos setores da sociedade, da nossa cidade, para que se tenha nas reuniões os diversos entendimentos da população, para que todos possam estar contribuindo. E ele, de forma muito humilde, acatando as resoluções do comitê, e você veja que às vezes, nós, seres humanos, às vezes, nós temos os nossos próprios entendimentos, eu percebo às vezes que até o prefeito às vezes tem alguns entendimentos que são divergentes de algumas ações do comitê, mas ele consegue ainda, com a humildade, prevalecer o entendimento da maioria. E assim, ele vem tocando. Então, eu acho que os espaços existem, ele coloca o espaço da Câmara, do Legislativo, muito importante, e é através desses espaços, desses entendimentos, que isso nos motiva e fizemos com que todos nós vereadores fomos lá e fizemos esse investimento para ele, para que ele possa estar utilizando nesse hospital de campanha. A gente sabe que essa questão da Covid é muito complexa, que na verdade, hoje o problema não é nem falta de recursos, a gente conversou ontem aqui com o diretor do hospital, e ele até disse recursos hoje tem, mas falta insumos, medicamentos, profissionais, e não é uma realidade exclusiva de Três Lagos, é uma realidade de Brasil, e o senhor, quanto médico, sabe bem disso também, né, doutor? Isso, isso é um assunto muito importante, muito discutido internamente das estruturas hospitalares, a gente está enxergando a dificuldade da falta de profissionais especializados, a gente está enxergando principalmente em algumas cidades, até mais que Três Lagos, a dificuldade da compra desses medicamentos, que são os sedativos e relaxantes musculares, que são medicamentos fundamentais, auxiliares, nesse momento de intubação para oxigenar o paciente. Toda essa estrutura, ela não está por um erro de gestão do hospital auxiliador e também por um déficit financeiro de investimento. Tudo isso é um contexto nacional de uma pandemia de guerra, onde os profissionais estão em escassez, os profissionais, não existe tantos profissionais à disposição, e os insumos e medicamentos foram de forma talvez racional confiscado pelo governo federal para que se tenha uma melhor distribuição, para que não se tenha uma terceirização desses produtos. Isso a gente consegue entender, mas com isso a gente perde um pouco a noção de compra que a gente tinha, o hospital auxiliador tinha, então dificulta a chegada desses medicamentos. então é esse caos, isso nos atrapalha a ter todo um entendimento, só que nós não podemos fazer desse caos e pararmos de evoluir e pararmos de atender. Então é isso que a gente tem que explicar à população e explicar a todos. Então como não se falta investimento, não se tem por que não investir num hospital de campanha e dar um melhor atendimento. Essa é a realidade. Então é assim que a gente está fazendo. Bom, está certo, doutor. A gente quer agradecer pela sua presença ao vivo aqui no RCN Notícias. A gente fica torcendo para que tudo isso aconteça o quanto antes, que realmente os pacientes possam ter um bom atendimento e ficar torcendo para essa pandemia passar o quanto antes e que as vacinas possam chegar o quanto antes também para todos os cidadãos, né doutor? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, com toda a população, aqui deixando um aviso importante, que nós precisamos usar as máscaras, que nós precisamos realmente evitar as aglomerações e um terceiro ponto que precisa ser hipertrofiado no entendimento da população que é a circulação de pessoas. Essa circulação é um ponto que a gente tem que estar agora explicando para a população. Eu vou dar um exemplo simples para a população entender. É aquela pessoa que acorda de manhã cedo, ela vai na padaria comprar o seu pão sozinha, ela não aglomerou. Ela está, por exemplo, contaminada, levando o vírus na padaria. Depois ela pega o pão, ela não sabe ainda, e vai lá no posto de gasolina abastecer o carro. Não houve aglomeração, ela está circulando o vírus. Depois do posto de gasolina, ela passa no mercado e depois ela vai no pai dela e contamina o pai dela. Então, essa circulação que parece não ter nenhum tipo de aglomeração realmente, essa é hoje um dos maiores problemas dessa transmissão desse novo vírus, dessa nova vertente. então nós temos que dar esse conhecimento à população, então a população realmente evitar essa circulação, sair o menos possível de casa, ir realmente nas necessidades de trabalho e apenas só sair para trabalhar, fazer o mínimo necessário, circular o menos possível, visitar o menos possível. Se você ia no mercado dez vezes no mês, vamos duas vezes no mês, esse entendimento é fundamental que vai auxiliar muito todo esse esforço que é feito de investimento na saúde. Porque na verdade as pessoas às vezes é sintomática, não sabe, só que ela está com vírus, ela vai passando e às vezes quem está mais debilitado pode contrair. Exatamente, daí contrai e daí traz essa pandemia. E aí não tem estrutura que dê conta também de atender esse total de gente. Então precisamos todos estarmos juntos, a população ter esse entendimento, eu entendo que a população translagoense, ela é uma população muito educada, é uma população que aprendeu, é uma população que ajudou muito o comitê, ajudou muito a gestão, tenho certeza que ela vai ajudar ainda mais e se Deus quiser no futuro próximo estaremos aí todos vacinados e voltando a nossa vida ao normal. Um bom dia a todos, um grande abraço.